Música Você veio pra mostrar essa blusa aí? E te ver também Conhecer Você é solteira? Sou Estou à disposição Canta Canta Canta, fica vermelha agora aí Canta Peraí Ai, que orgulho Que que é isso aí, bada? Não é, não é, não é, não é Isso aí, bada, não é Ai, não esquece, bada Não é, não é, não é, não é Canta 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 I'll show you what it feels like Now I'm on the outside 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 I'll show you what it feels like Now I'm on the outside Now you give me no reason For me to stay close to you Tell me what love us do How are we still breathing? It's never for us to choose Over the strength in you Now I'm holding on Or if it was never enough for me How are you being so strong? There's a power in what you do Now every other day I'll be watching you Oh, oh, I'll show you what it feels like Now I'm on the outside Oh, oh, we did everything right Now I'm on the outside I'll show you what it feels like Now I'm on the outside Oh, oh, we did everything right Now I'm on the outside I'll show you what it feels like Now I'm on the outside I'll show you what it feels like Oh, 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 oh Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.